Não to aguentando mais isso, não to aguentando essa pressão, não to aguentando, não to aguentando Não to aguentando, não to aguentando Não, 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 não E aí rapaziada, beleza? Sou Renan Fiorini, loucão da cabeça E hoje o que eu vou fazer, mano? Hoje eu vou destruir meu quarto inteiro Porque a gente tá prestes a mudar E a maioria das madeiras aqui não serve em outro lugar Só que eu quero trollar meus amigos Igual trolei na casa passada, na casa antiga que a gente tinha Que eu destruí meu quarto praticamente inteiro eu quebrei um monte de parede, quebrei um monte de coisa e mano vamos ver o que vai dar daqui um pouco eu vou chamar todo mundo lá e vou dar uma de loucão só que antes disso eu tenho que dar uma destruída no quarto isso é muito bom, só que tipo assim ó essa parte aqui não vou destruir porque ela é uma madeira, um painel já isso é um painel reto então dá pra instalar em outro lugar esse daqui provavelmente não dá pra instalar em outro lugar porque tem aquele recorte tem essa parte aqui que é toda furada pra instalar isso daqui eu não vou quebrar porque isso daqui eu vou levar pra próxima casa, isso daqui eu vou colocar em algum canto só que eu não vou colocar mais em cima da cama porque esse aqui tipo as vezes quando eu vou comer um lanche uma coisinha aqui ó, bate bem a cabeça aqui então não vou deixar aqui, essas coisas eu vou levar tudo já vou começar a desmontar, vocês podem ver que meu acondicionado já não ta mais ali, é isso minha galera essa casa vai deixar bastante saudade tenho certeza mas a próxima casa vai ser uma casa que vai unir bastante a gente, mais do que a gente já é unido né e coisas boas virão, se Deus quiser vai ser uma nova fase vai ser um novo lugar pra gente morar, pra gente trabalhar e o legal dessa casa é que a gente não só vem aqui e grava os vídeos em uma casa de gravação, não é uma casa que a gente mora aqui é o meu quarto, aqui é onde eu passo todas as minhas a noite, as vezes eu fico na casa da minha mãe as vezes eu fico na Dani, mas aqui a maioria das noites eu to aqui, o Gui ta aqui, o Léo ta aqui todo mundo ta aqui, o Renato, o Boquinha e é isso então vamos começar a destruição né? Bora vai deixar você dar uma quebrada também viu vai, 1, 2, 3 e... vai daí viu caramba ai ta ficando louco agora deu pra... olha que bom isso nossa, furou rapaz furou agora furou nossa eu esqueci pra cair a cabeça da gente segura a cadeira que isso? doido homem doido homem você ta ficando... amigo ou inimigo? amigo ou inimigo? cara, eu não sabia que ele aparecia que o beijinho tem ficado a desinitir louco né? você ta vendo assim? aaaah nossa esse quarto sai de nós não ia, eu pensei que você ia mandar ele não, não, a defesa não vou não vai não, vai Boutinho eu não consigo ai meu nem macho o ombro nossa nossa não corte hein machado é pra quebrar madeira não é pra essas coisas não vamos lá, vamos começar a chamar um pouco? vamos deixa eu dar uma bagunçada aqui quero revirar tudo aqui no meu quarto só no meu chapéu cuidado com o chapéu que fraca do youtube você entra é eu tirei o ex, vocês viram? jogada aqui pra cá nossa sujei tudo ali pará chamar por vamo vou deixar a câmera escondida, tá? tá tá pra ai vou falar que você ta louco aqui é, deu pra louvar o Renan ta pirando lá puxa, tá certinho a câmera aqui é isso mas calma antes de destruir meu quarto eu quero mostrar pra vocês a plataforma da blaze pra você que ta buscando um pouco de adrenalina e quer testar os seus nervos mulecada eu to vindo aqui com a plataforma da blaze que é um site de jogos onde você pode se divertir pra maiores 8 anos é claro pra você que quer jogar responsavelmente lembrando que aqui você tanto pode ganhar como pode perder então não vá se endividar joga com o dinheiro que você tem disponível e vem comigo mulecada essa aqui é o site da blaze eu tenho 1600 reais aqui e a blaze conta com vários jogos vários jogos de cassino tem os jogos originais que no caso tem o jogo crash tem o double que é a nossa roleta tem o mines que é o campo minado tem o dice plinco mas hoje eu quero vim aqui com esse jogo novo que é o jogo do tower e vê bem essa quantia aqui ó tem 1600 reais e o jogo do tower funciona da seguinte maneira nesses blocos de cimento da torre você tanto pode encontrar a caveira e tanto você pode encontrar o diamante se você encontrar o diamante você ganha e vai multiplicando o seu dinheiro e você pode tirar a hora que você quiser e se caso você encontrar a caveira infelizmente você perdeu o seu dinheiro mas Renan como é que é? joga pra mim e vem então vem comigo então vamo lá vou colocar uma quantia aqui ó de 100 reais e no nível eu vou colocar no nível médio e lembrando que cada nível muda o risco que você tem sobre o seu dinheiro no nível fácil você tem mais diamantes e no nível lendário você tem menos diamantes quanto mais difícil o nível mais é o retorno só que maior é o risco quanto mais fácil o nível menor é o retorno só que menor é o risco também então vamo lá vou colocar aqui no médio e apostar vem, 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 vem diamante, vem diamante ah caveira perdi cinhão mas beleza vamo apostar de novo não vou desistir diamante isso ah mais uma caveira puta merda mais diamante diamante e vem diamante e vem diamante não vem caveira não vem caveira isso não vem caveira mais diamante diamante ai meu Deus do céu mais um diamante e diamante e diamante mulecada 3.588,29 eu poderia ter tirado a hora que eu quiser esse dinheiro mas eu escolhi completar a torre inteira que quanto mais eu completo mais dinheiro eu ganho só que mais é o risco também que eu tenho usa o meu cupom de bônus que é RENAN2500 vem nesse botão vermelho em depositar escolhe o pix que você já consegue usar o seu dinheiro na hora já consegue jogar, já consegue se divertir mas também tem o cartão de crédito e vem se divertir também junto comigo na blaze e se você quiser também se divertir junto com a blaze pra vários oito anos tá tudo na descrição aqui o meu bônus é RENAN2500 pra você ganhar o seu bônus de até mil reais e lembrando jogue responsável não se divide joga aquele dinheiro que você tem disponível pra você brincar e é isso vem com a blaze que aqui é adenalina pura vou ficar batendo né vou ficar batendo que dó vamos lá no quarto do NAN lá mano vamos lá no quarto do NAN vamos lá no quarto do NAN pega o pão endoidou mano jogou as placas dele do youtube tudo no chão tá metendo machado em tudo lá o louco lá ele bebeu? não bebeu? não sei mano cheguei pra falar que não tive coragem de entrar não se ele bebeu de novo fodeu mano ai eu quero morar mais aqui wan não quero, não quero mais eu não tive coragem de entrar mano coitado coitado mano vai na é um barulhinho da foda oh 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 não quer mais Pero Renato. Vou Raímachen! Baby! SEMTER NOMBAY TI laden, sai! Segura não, segura não! Segura não, calma! Continua só, solda! Ele é seu amigo... Sai fora, sai fora. Take it over aqui. Sub Steve게i tudo! Des craterno. Tá louco? O que aconteceu Renato? Nossa que susto! O que aconteceu Renato? Não quero mais. O que é que tá acontecendo Renato? Colério? Tô seguindo o bagulho, tá louco mano, é seu quarto? ilo supo? E até quebrou tudo no quarto. As 피 Mob? Não, dá a placa, a placa não, não sai fora, que a placa é um pouco louco. O que aconteceu? Eu não quero cerveja de tube. Você bebeu? Ele bebeu, mano. Não usei, abo. O que aconteceu? Você ficou com o que? Ele ficou com o que? Não, não, não. Calma, pai. Você vai se machucar, nego. Eu não tô entendendo, mano. Eu não ia perceber mal. O que aconteceu, pai? Conversa com o Nord, seu amigo. Fala, o que aconteceu? Não, não, fala, sério, não. O Renato falou com você? Vem cá, chá. Não quero ser mais ladrão, esse gol de chefão. Deixa eu ficar indo embora. Deitado. De verdade, de verdade mesmo. Cadê o machado? Cadê o machado? Cadê o machado? O machado tá louco isso aqui? Vamos fazer uma reunião, conversa, o que tá acontecendo pra você? Tá assim, bá. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, o Tete. Calma, o coração? Calma. Calma, não, de verdade, calma. Calma, o coração, pai. Mas é seu amigo, cara. Ele tá aqui pra te ajudar. Não tô entendendo, mano. Não tô entendendo qual que é a brisa. Quebrando seu quarto inteiro, mano. Cê já sumou alguma nota? Cê é louco, nego. Não, sério mesmo, mano. Para, né. Tô preocupado com cê, pai. Quem quer vai morar aqui? Por quê? Então você não vai morar mesmo, mas não tá mudando. Porque cês são todos matinhos. Burro. Nossa. E aí? Não tô entendendo. Nossa, que cara que são, mano. Não, não, dá aqui, dá aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Deixa, eu quero dar um. Não, não, não. Eu bati mesmo. Que susto não é, mano. Que susto não é, mano. Meu Deus do céu. Tá escondido aqui, mano. Olha isso. Que susto, mano. Eu falei assim, mano, será que deu... Falei que bebeu, certeza, mano. Falei que bebeu, certeza, mano. Falei que bebeu. Nossa, que susto, mano. Acho que é meu, mano. Cortou, mano. Pera, porque cê destruiu. Cê deu uma machadada ali. Pera, por que cê destruiu o seu quarto? Literalmente destruiu. Não, não, mas olhando bem aqui foi com muita dó, né. Porque não bateu na prata. Ah, cara, dá uma arreitada aí pra cê ver. Tô papelão. Vai lá. Não vai, Thiagão. Dei uma com força. Nossa, Thiagão. Para. Vai sim. Trave seu aparelho. Oi. Trave só aqui mesmo. Ai, tem a ilusão, essa bicho. Não, 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 não. Não vou cagar você. Tem a moção de comer uns coisas aqui? Foi na hora que nós tentamos pegar aqui. Que vilã, eu travi até atrás. Olha. Ai, foi um cheque aqui, ó. Na verdade. Foi todo mundo caindo rindo. Nossa. Olha, tomando os olhos aqui. Olha, parando pra mim. Tô quebrindo meu quarto. Falei, ou bebeu ou brigou com a Dani. Brigou com a Dani é 100%. Não, não vou ficar louco. Obrigou e com a Dani bebeu. Foi isso aqui. E ali. É óleo, né? Que é novinha. Ai, eu machuquei a mão, velho. Você pagou 50 reais só pra fazer isso? É, foi barato esse ainda. Se quiser eu te vendo por 70. 70. Seu também. Nossa, mamãe, por que cê pegou? Você vai ser uma... Não vai levar pra outra casa? Essa parte provavelmente não encaixa, né? Eu não vou pagar não. Nessa reforma não. Vai sim, vai sim. Tá maluco? Isso aqui eu acabo muito caro. Também que ó, eu não tenho quarto na casa. Eu não tenho nada a ver com isso. Se for pra eu devolver do jeito que tá, vai ter que piorar tudo. Ficou mais bonito. Ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito, né? Ô, Vitor. Ficou mais bonito. Deixa eu dar só luva? Só pra mim. Não, não. Ó, Vitor. O espaço é pintar de verde. Igualzinho. Ó, me machucou aí. Ó, tô cansado. Me machucou aí, né? Não é de... Nossa, não é do hospital, velho. Não, não. Só rasgou a pelinha. É isso. Não, vai dar saudade. Vai dar saudade nessa casa, né? Não, vai... Não, vai dar muita saudade, sabe por quê? A gente preparou... Obrigado. Ele preparou cada quarto dele. Cada sentido do jeito que ele queria. Então vai dar muita saudade. De verdade mesmo. Droga! Ó, martelinho de ouro. Ó, martelinho de ouro. Claro. É alto, hein? Você lembra de não tacar... Não tacar isso com a sua cabeça. Olha a Bíblia aí. A Bíblia, tira a Bíblia, né? Você lembra de não tacar isso? Eu quebrei a porta, né? Pô, é aquele lábio legal. Nossa, ele foi legal, hein? Camisa do Teco. Não, mas é... Desculpa, viu? Obrigado por ter se preocupado. Mas que susto, mano. Por que a gente tava tomando café? Claro, obrigado. Nós tavam de boa. Ai, eu acabei com o meu joelho, mano. E rasguei a mão. Sério? Não sei se o meu do vídeo tá doendo. Mas você não vai usar a sua madeira aqui, hein? É. Posso levar esse aqui pro meu quarto? Por que? Mano. Aceitei luz? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vai, Gui, vai, vai. Agora sim. Vambora, Gui. Agora sim. Olha que eu pulo, hein? Olha que eu pulo, hein? Eu acertou em mim. Eu acertou em mim. Peraí que eu vou pular lá embaixo. Eu acertou em mim. 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 O James foi engraçado, James. Porque eu já entendo que ele não falou nada, né, James? O que tá acontecendo aqui, Devo? E aí, vamos lavar a mão. Caramba. Nossa, eu me ferrei na hora que o Gui puxou aqui, né, cara? Minha mão bateu aqui, ó. Pequenininha, né? Coloca o replay, Lucas, se foi isso mesmo, ó. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ai, será que esse cortinho que enche o saco? Uhum. E meu joelho, mano. Meu joelho já não tava legal. Ah. Mas é isso, Mercado. Essa casa aqui vai deixar bastante saudade. Vamos lavar a mão antes que... Uma das coisas que não vou ficar com saudade é essa casa, tá? Que também, assim como qualquer outra casa, né, tem... Tem os problemas aqui também, né, de construção e tudo mais. O banheiro, quando chove, mano, sobe um cheiro pela patente ali, né? Não sei, mas eu acho que isso aqui na verdade é a vedação só ali, sabe? Não vedou certinho. Outra coisa, esse banheiro me deu um trabalho, né, gente? Cês lembram, né? Tive que quebrar o banheiro. O banheiro era desnível. Enquanto eu tomava banho a água escorri tudo pro outro lado. Quebrando, trocando todos esses pisos aqui, ó. Mas foi top, mano. Enquanto a gente teve aqui foi... Além que essa casa gasta demais, mas vai deixar saudade pra gente. Tinha um lago na porta de casa, né? Essa vista aqui, né, enquanto eu tomava banho. Lógico que quando eu tomava banho eu fechava a janela, né? Mas... Essa casa aqui vai deixar bastante saudade. Eu tenho que ir pescar, né, né? Verdade. Última vez... Ai, sardeu. Nossa! Tenho que pescar também. Uma última vez aqui no lago pra poder se despedir. Ele comprou um peixinho também aqui, ó. Estragou com a bombida. E é, cara! Ah, bicho! Isso era a base da porrada, Lazarela. É, é, é. Vamos dar uma volta lá pra fora, vamos lá. E... Depois de colocar tudo em ordem aqui o quarto. Foi só uma brincadeira. É, muita coisa que vai ser aproveitada, muita coisa não vai, né? Quem mexe com móveis sabe que... É difícil tirar um painel de um lugar que é sob medida, né? Que foi feito tudo sob medida. Lá tem recorte, tem tudo, ó. E colocar em outra parede. Lá no meu quarto, no quarto novo, da casa nova, que eu não sei qual que é. Mas a gente vai pra uma nova casa. Eu quero deixar o quarto com uma temática um pouco mais clara. Esse quarto meu era muito escuro. Eu até pintei o teto de preto, mas eu acabei me arrependendo depois. Porque o teto que faz aquela... Reflete, né? A luz branca, assim. Fica bem gostoso. Mas essa casa aqui foi uma fase que muita gente acompanhou a gente. Muitas coisas boas aconteceram aqui. E... Isso não é despedida ainda, viu, gente? A gente vai passar mais alguns dias aqui ainda. A gente vai se despedir. Mas esse aqui foi um vídeo trolando meus amigos. E me passando de louco. Essa paisagem, essa... Esse lugar aqui, vai deixar muita saudade. E é isso, molecada. Pode deixar o vídeo por aqui. Quem gostou, vai deixando seu like. E é isso. Quem aproveitou nós, quem curtiu nós aí nesses anos, comenta aqui eu embaixo, que eu quero ver, tá bom? E é isso. Tamo junto. Vai dar nóis aí? Fui.